A gente conhece bem uma comédia romântica, não conhece? Personagens engraçados, casais com aquela química especial, atmosfera colorida, diálogos que gostaríamos de ter com alguém na vida real, momentos especiais. As comédias românticas garanto que embalaram muitas noites solitárias suas, encontros com os amigos, com a namorada ou com o namorado no cinema. Boas lembranças, né? Bom, a não ser que você seja alguém meio insensível, que só gosta de filme de pancadaria. Nesse caso, azar o teu, porque o assunto aqui hoje é Adam Sandler. Ou tipo o Adam Sandler. Estamos falando também de filmes absolutamente comerciais, sucessos de público que levaram, levaram não, arrastaram o público para os cinemas, para as locadoras, para a frente da televisão nos anos 90 e parte dos anos 2000. Incríveis fenômenos de massa e entretenimento. Mas que em algum momento... Bom, em algum momento as comédias românticas deixaram de estar no gosto do público no cinema. E elas praticamente desapareceram dos filmes em cartaz. Pois é, meus queridos, essa é a parte triste. Como será que aconteceu essa virada? Que fatores levaram a essa rejeição? Teremos ficado mais céticos para esse tipo de história? Ou será que ainda encontramos filmes que buscam esse ideal? Se segura aí e não desista do amor, porque o tema do Universine de hoje é a ascensão e a queda das comédias românticas. Eu sei que muitas vezes esse gênero pode soar bobo, muito leve ou irreal demais para alguns. Ou ser só um divertimento sem preocupações para outros. Mas olha só, analisadas de perto, as comédias românticas desempenham, em alguma medida, o papel de debater as questões sociais presentes na época de produção. Ajudam também a compreender como as sociedades viveram questões como o liberalismo sexual, o matrimônio, as relações de gênero, as tensões entre vida privada e o mundo do trabalho. E até a impossibilidade de encontrar o amor perfeito, apesar delas estarem recheadas de finais felizes para a alegria do povo. Assim como outros gêneros, a comédia romântica tem raízes ainda na época do cinema clássico. Um filme como Aconteceu Naquela Noite, grande vencedor do Oscar de 1934, pode ser considerado uma comédia romântica, por retratar um casal e as desventuras que os impedem de ficar juntos. Durante essas primeiras décadas, as histórias chegam até a sofrer censura do governo norte-americano, que sequer permite que os filmes mostrem um casal dividindo a cama, por exemplo. Por outro lado, obras dessa época e do período da Segunda Guerra Mundial apresentam diálogos cínicos e violentos entre os personagens, tornando claro um aspecto comum do gênero até os dias de hoje, a incomunicabilidade entre homens e mulheres e a dificuldade de um relacionamento. Com o passar do tempo, a comédia romântica vai, de certa maneira, acompanhar as mudanças de status cultural da sociedade, trazendo à tona discussões sobre a necessidade do casamento, do sexo sem compromisso e até reeditando a ideia de que o amor pode tudo, não importando a origem social. E nada disso está aí à toa. Afinal, um tema central para esse tipo de filme é justamente a idealização. Do relacionamento, é lógico. Mas também dos espaços e dos personagens que o habitam. Veja só, garanto que você já percebeu em vários desses filmes figuras estereotipadas como a melhor amiga, o amigo de personalidade forte, que sempre vem ajudar. Ou o velhinho ranzinza, mas de bom coração, que dá aquela mão para os protagonistas em algum momento. Cenários incríveis que fazem o amor brotar onde menos se espera. É inegável que a estética criada por esses filmes influenciou a cultura pop, colocou cidades e locais na rota de turistas, como é o caso dos filmes de Audrey Hepburn, que eternizaram Roma como a capital do amor em A Princesa e o Plebeu, e bonequinha de luxo, que chamou a atenção para a loja de joias Tiffany, em Nova York. Apesar de contar com exemplares em todas as décadas do cinema, é nos anos 90 que o gênero viveu seus dias de glória, revelando ou ajudando a impulsionar a carreira de atores como Meg Ryan, Hugh Grant, Nicole Kidman. A lista é muito grande. Dados do site The Numbers mostram que em 1999 foi o ano do auge dessas produções, quando quase 10% das receitas em bilheteria mundial vieram das comédias românticas. Ao mesmo tempo, o mesmo gráfico nos mostra que ela foi perdendo o terreno com o passar dos anos, até 2015, quando representou apenas 0,18% das bilheterias ao redor do mundo. Vamos tentar explicar essa queda olhando mais de perto a forma como essas histórias são contadas. O importante para a maioria das comédias românticas é trazer situações idealizadas, na qual o amor surge de maneira inusitada. Por exemplo, quem poderia esperar que aquela que rega as plantas de um famoso cantor poderia de alguma maneira se apaixonar por ele? Ou mesmo uma mulher de sucesso que acaba tendo que viajar pelo interior da Irlanda com um desconhecido e termina junto dele? Bom, não é tão improvável assim. Afinal de contas, quando assistimos a um filme que pertence ao gênero, logo identificamos esses marcadores e passamos a acompanhá-los. Se quiser ver de outro jeito, torcer pelo casal mesmo ou shippar, como dizem alguns. Tá entendendo? E aí, a história cria situações mais absurdas para que fiquemos ligados até o fim para ver se o amor finalmente se realiza. Mas aí é que está. Essa fórmula mágica de casal inusitado, atrapalhadas, lugares incríveis, personagens estereotipados mais simpáticos foi repetida e repetida e repetida, até que de certa forma cansou o público com o passar dos anos. Até certos atores perderam espaço. Pegue como exemplo o Hugh Grant. Ele foi durante muito tempo o rei das comédias românticas. Você pode encontrá-lo em grandes sucessos de bilheteria, quatro casamentos e um funeral, um lugar chamado Notting Hill, letra e música, o diário de Britta Jones, mas atualmente ele vive afastado das telas, com poucos papéis representativos. Talvez o grande trunfo da comédia romântica é o que tenha deixado de cativar o público, a relação entre um casal. Em uma época na qual a diversidade étnica, racial e cultural ganham relevância nas produções, a comédia romântica continuou contando as mesmas histórias heteronormativas, com personagens estereotipados. Lembrem-se que a mesma piada com minorias e personagens cansa com o tempo e até se torna inconveniente. E principalmente se ela envolver assuntos sérios que merecem ser debatidos. Outra coisa, a própria condição das mulheres na sociedade passou por mudanças significativas nas últimas décadas. E também, acontecimentos importantes influenciaram os núcleos produtores de Hollywood. Por exemplo, o movimento das atrizes do Me Too, que denunciou abusos por parte dos produtores e diretores, e também a reivindicação por tratamentos igualitários e melhores pagamentos para as mulheres no meio do audiovisual. As diretoras e equipe técnica feminina também se tornaram mais visíveis e mais presentes e passaram a filmar outros assuntos que lhes interessavam mais. Tudo isso leva a gente ao questionamento. Será que as mulheres, principal público do gênero, querem ainda ser retratadas como aquelas que têm compulsão por compras, anéis de noivado, ou então se apaixonam perdidamente por Hugh Grant? Mas isso quer dizer, por fim, que os filmes de comédia romântica vão desaparecer pra sempre? Não. Porque um gênero cinematográfico nunca acaba de verdade. Ele sempre se renova. Em anos mais recentes, algumas produções chamam a atenção. Só pra te dar um exemplo do que você pode encontrar aí do seu lado, nos serviços de streaming. A série Mozart in the Jungle, da Amazon, que traz o maestro Rodrigo, e a musicista Hailey, ou os mais badalados entre os adolescentes. A Barraca do Beijo, filme de 2018 que rendeu continuação em 2020, Para Todos os Garotos que Já Amei, que também já rendeu continuações, e até mais recentemente a série Emily in Paris, que possui características muito fortes do gênero. Olha esses materiais mais de perto, e poderá perceber mudanças, como uma maior independência e protagonismo das personagens femininas, o questionamento do final Felizes para Sempre, dentre outras características. Mas repare, em questão de imagem e condução narrativa, existem muitas semelhanças. Bom, e você concorda com tudo isso? Acha a comédia romântica um gênero falido, ou um gênero eterno? Você quer se casar com o Hugh Grant ainda? Manda uma mensagem pra mim aí, por favor, nos comentários, eu vou adorar conversar com você. Esse capítulo do Universine está chegando ao fim, e eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, agradeço muito a audiência. Um abraço, e até a nossa próxima viagem. E até a nossa próxima viagem. E até a próxima viagem. Um abraço, e até a próxima viagem. Legenda Adriana Zanotto